Você diz que sabe ler, mas não soube soletrar Quero que vocês me digam, quantos peixes tem no mar Dona Mariano e Léo, Léo, Léo Oi, Dona Mariano Oi, Dona Mariano Tá bonito, mas eu acho que pode ser um pouquinho mais gato, né? E Dona Mariano Oi, Dona Mariano Oi, Dona Mariano Oi, Dona Mariano Aí é o seguinte, lava a roupa com o sol ali e aí todo mundo dá a cena pra lá Assim, né? Isso Um trouxão de roupa assim Aí faz um trouxão de roupa bem grandão Um golinho de sabão desse tamanhinho E uma tabinha desse tamanho, assim, né? O tamanho que vocês quiseram, o tamanho da taba A taba, porque era naquele tempo que as louvadeiras lavavam a roupa no rio Levavam junto da trouxa de roupa um pedaço de sabão E a taba que era pra depois de passar o sabão na roupa Batia na taba e tirava o sujo, né? Naquela época não existia as brastempas, né? As árvores, né? Os rios hoje estão todos poluídos Já lembra a roupa mais, né? Então, aí, mas existem as histórias Essa cantiga deve ter no mínimo uns 250 anos, né? Então, vamos lá Então, vamos lá Lava a roupa com o sol ali Um trouxão de roupa assim E um bolinho de sabão assim Uma tabinha desse tamanho, assim, bonitinho Lava a roupa com o sol Lava a roupa com o sol ali E um trouxão de roupa assim E um bolinho de sabão assim E essa ali Bonito Lava, lava, lava a beira Laga a mão pra dizer eu, senhor Oi, dona Maria, amor Leva lá, dona Maria, amor Oi, dona Maria, amor Oi, dona Maria, amor Eu costumo dizer que há 63 anos atrás Meu pai namorava com a minha mãe E naquele tempo não tinha uns beijos molhados de hoje Essa coisa, né? Chamar beijo de língua e tudo mais Naquela época a moça tava assim na sala O rapaz chegava na sala da entrada A moça vinha da cozinha pra sala do meio E tinha a porta que divide as duas salas E na porta uma princhinha assim na fechadura Que ela chegava pelaquele buraquinho ali na fechadura Dava aquele rabiscar de oi assim pro rapaz lá fora Se o pai desconfiasse, ela tava ali, tava de oi nele lá O casamento tinha que ser marcado aí no máximo uma semana depois E era coisa séria, não tinha esse negócio de brincadeira não Mas tinha as cantigas de roda Que era o momento mais ideal Principalmente noites de lua cheia Que era o momento ideal de declarar o amor De um ao outro Aproveitava as cantigas de roda E ali jogava peças Quem sacasse o lance Ali já começava o namoro E podia enrolar ali um ano mais ou menos De vez em quando pegava na mão o outro e tal Mas aí foi numa dessas que minha mãe falou assim Meu pai Eu não falo de jantar Oi dona Mariana Oi dona Mariana Se eu soubesse de certeza Que você era o meu amor Eu caia nos seus braços Que vem sereno na flor E dona Mariana Oi dona Mariana Oi dona Mariana Oi dona Mariana Oi dona Mariana E lava a roupa pro sol Lavo arrependa Oxed двum pécom Cuidou a roupa com Qual a tua doença E eu tava ali Lava lavar lavar Lava Deus Lava a roupa de seu senhor Oi dona Mariana 42 ord Miy Dona Mariana Oi Oi dona Mariana Dona Mariana, oi Léo, Léo, Léo